Vamos ao resultado. A final do BBB20 tem... Manu. Rafaela. E Thelma. Babu, muito obrigado por tudo. Hoje é sua vez, Babu. Vem pra cá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Amiga. Amiga, pega a água. Ei, tá bem? Tá vomitar? Tá bem, não. Meu Deus. Amiga, tá bem? Cadê a Lini? O que que houve? Eu ganhei. Ela saiu por causa do xixi. Parabéns. Parabéns, amiga. Parabéns. Você foi muito guerreira, meu amor. tua... Oi, meu filho. Eu tô muito forte. Eu tô muito forte. Teve que se fecho. Eu tô muito forte. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, meu Deus. Eu tô muito feliz. Ali, bom, e vocês também. Qual era a questão ali no pé da Amanda? O sapato derrota pela hora da morte. Tá muito ruim. É bate e volta. Tem coisa verde do bate e volta. Tem tudo aqui, entendeu? Tem tudo. É história. Isso aqui é história. Entendeu, hein? Mas acho que isso não é problema pra uma pessoa que já está na final do BBB 23. Eu tava com medo. Meu Deus do céu, vai chegar. Na hora eu tava tão assim que a cabeça tava rodopiando ainda que eu nem comemorei. Aí eu falei, demorou um pouco pra cair a ficha. Tô muito, muito feliz. Muito, muito feliz. As coisas que vocês fizeram dentro dessa casa não serão esquecidas. Vocês viram só um pedacinho. Já foi lindo, não foi? Claro que dá vontade de chegar um passinho adiante. Mas o bolo já saiu do forno e só tem pedaço pra dois de vocês. Aos que ficam, parabéns. Parabéns, finalistas. E a quem sai, parabéns também. Pode até não ter bolo, mas o seu guardanapo não tá vazio, não. Olha onde você chegou. Quem sai hoje é você, Eli. Ah, galera. Nossa. Que prazer te conhecer. Nossa. Obrigado meus pontos de luz. Obrigado, amor. Obrigado, equipe. Obrigado, Brasil. Valeu. Obrigado, Deus. Ficadinhos da sorte. Valeu, Carol. Valeu, meus ATMs. Obrigado, Brasil. Eu vou no outro. Vem, vem, DG. Fala aqui, fala aqui. Fala aqui. Alô, final. Alô, alô. Tchau. Tô chegando, hein. Ah, ele tá tocando aí. Oi, final. Desculpa, eu tava dormindo. O quê? Não, tô chegando. Tô atrasadinho, mas tô chegando. Tá bom? Tá bom, final. Beijo. Você é um exemplo pra todo mundo que um dia venha a se inscrever no Big Brother Brasil. Não venha pelo prêmio. Venha para viver o programa. E nisso, você vai ser pra sempre campeão. Você é um orgulho pra esse reality. É um dos maiores personagens da história do programa. Você é indestrutível e tudo já tá bem. Já tá bem. Volte sempre, Gil do Vigoro. Obrigado. Obrigado. Ô, meu amor. Obrigado, Brasil. Vem cá, cheque. Você é indestrutível. Já tá tudo bem. Já tá tudo bem. Obrigada. Eu sou bem. Eu não creio. Daqui a pouco eu vejo você, viu, Gil? Daqui a pouco eu vejo você. Parabéns, menina. Obrigada. Parabéns, menina. Camila, Camilão. Obrigada, meu povo. Obrigada. Obrigada. Obrigada por confiar em mim. Você não consegue ver, eu prometo. Não. Não.